Olá, eu sou a Bel Pesci, tô aqui com a semana 6 do Caderninho da Transformação. Se você não conhece esse projeto ainda, da onde veio essa ideia? Faz um tempo que eu tô defendendo que a gente tem que buscar a nossa melhor versão. Então, meu quarto livro se chama A Sua Melhor Versão Te Leva Além. Eu comecei um movimento junto a esse livro, que se chama Meu Código Aberto, no qual você busca coisas que podem te deixar chegarem mais perto da sua melhor versão. E em busca da minha melhor versão, eu reparei que as pessoas até conseguem buscar a sua melhor versão. Mas muitas vezes elas não tomam decisões pra realmente canalizarem aquilo que elas aprenderam pra ações que levem ela a gente da sua melhor versão. Resumindo, o que eu resolvi fazer? Eu comecei um caderninho da transformação. Todo dia eu faço uma mini decisão que me ajuda a chegar mais perto da minha melhor versão. Quando eu digo melhor versão, eu tô falando em ser uma pessoa mais produtiva, ter mais gentileza no meu dia a dia, ter mais amor no meu dia a dia, várias coisas. Ter uma vida mais saudável, ser mais feliz. Então, é um projeto bem completo, tá bem? Eu comecei esse projeto há algumas semanas. Esse vídeo são as decisões da semana 6. Os outros vídeos estão disponíveis também no canal Caderninho da Bel no YouTube, caso você não tenha visto ainda. Mas vamos lá. Quais foram as decisões da semana 6? Lembrando que as decisões são decisões minhas. Você não precisa necessariamente fazer as mesmas decisões, não precisa fazer decisões diárias. Você pode escolher o que for melhor pra você em termos de constância, frequência e escolhas. Então, vamos lá. Primeira decisão da semana 6 foi organizar séries pra retirar o máximo de insights sobre cada episódio. Quando eu penso em conteúdo, eu sempre tive um foco em tentar ser produtiva e eficaz. Seja lendo uma revista, seja aproveitando uma viagem, seja indo num evento, seja até mesmo organizando cartões. Então, eu gosto muito disso, sabe? De pegar um conteúdo, pode ser um livro, pode ser até uma hora pra uma foto, uma reunião, e tentar retirar o máximo de insights. E eu não tinha organizado como retirar o máximo de insights de séries. Então, eu coloquei aqui uma meta de, semanalmente, ter ideias, aplicar alguns episódios e ver como eu tô tirando mais insights daquilo no dia a dia. Decisão 2, facilitar que eu mantenha as decisões anteriores. Então, por exemplo, a primeira decisão de todas foi tomar água pela manhã. Eu decidi, isso tá ótimo, mas pra eu manter, tem pequenas coisas que facilitam, tipo deixar água do lado da minha cama já à noite. A decisão 2 foi organizar recibos. Me ajuda, se eu já tiver uma planilha, pra ter aonde colocar aquele recibo, coisas assim. Então, pra cada decisão que eu tomei, eu tomei a decisão de, semanalmente, revisá-las e ver se tem maneiras de eu facilitar ainda mais que eu mantenha essas decisões. Automatizá-las ainda mais, deixá-las ainda mais como parte do meu dia a dia. Decisão número 3, tirar foto de todas as minhas refeições. Bom, tem diversas pesquisas que, quando você quer ter uma vida mais saudável, o primeiro passo é fazer um jornal daquilo que você come. Tem diversas pessoas que perdem peso só por se assustarem ao verem como comiam todos os dias. Então, minha meta aqui não é perder peso, não é nada disso, tô muito feliz com isso. Mas é ter um catálogo, né, do que eu como, quando eu como. O que eu como que eu faço? Tem uma planilha, tá, onde eu coloco o que eu comi, e onde eu comi, e o dia. E daí eu também tiro uma foto, e essa foto vai pra um álbum que se chama Comidas. O ponto aqui não é, é um álbum no meu telefone. O ponto não é postar foto, nada disso. É só ter um registro, um registro do dia a dia. É até pra expandir um pouco das outras decisões de alimentação. Decisão número 4 da semana, expandindo minha organização de recibos, pra tirar fotos de recibos. Então, até então, o que eu uma fazia? Eu, assim que eu realizava o gasto, eu abri uma planilha que tem no celular, colocava o gasto, e compartilho essa planilha com o meu financeiro, caso tenha reembolso, ou caso seja pro meu controle, fica comigo mesmo. E no recibo eu anotava o nomezinho de onde foi o gasto, e deixava no envelope. Agora eu tô também tirando foto, e colocando numa pastinha que se chama recibos. Então, essa decisão de fotos de recibos tem mais a ver com organização. Decisão número 5 da semana, ver ao menos um TED por semana. Quem não conhece o TED, é um evento super legal, tá, é um circuito de palestras. Você pode acessar em TED.com, TED.com. São mais de 1.100 palestras que eu tenho disponíveis agora, são palestras fantásticas. E eu tô muito feliz, porque eu palestrei no TED já, e a minha foi uma das três palestras mais vistas do ano passado, de 2015. Foi quase 4 milhões de visualizações, é algo grande. Então, assim, bem legal. E o meu ponto aqui é ver pelo menos um TED por semana. Às vezes eu tenho surtos, assim, que eu vejo num dia 40 TEDs. Mas eu queria ver pelo menos um por semana, eu coloquei como decisão 5 da semana. Decisão 6 da semana, são 7 por semana, né, uma por dia que eu faço. No medium.com, que é um lugar que eu gosto muito, tem, é muito limpo pra ler textos lá. É uma plataforma de blogs, mas é muito legal. No medium.com, toda semana, acessar medium.com, colocar top stories, que são os posts que estão top da semana, e ler os três mais top, tá. E a última decisão da semana é nunca deixar uma questão da equipe em aberto. Sabe, na correria, eu tenho 20 funcionários, então claro que não é gigante. Mas na correria, às vezes alguém pergunta alguma coisa pra você, ou manda uma mensagem, ou manda um e-mail, e às vezes na correria demora um, dois dias pra você realmente tirar aquela dúvida da pessoa. Eu coloquei aqui, como prioridade, não terminar o dia deixando nenhuma questão em aberto. Talvez você não saiba a resposta, você explica que não sabe, dá o contexto de quando deve ter a resposta. Mas não deixar de responder aquela pergunta. Então essas foram as decisões do projeto Transformação da semana 6. Teve coisa sobre conteúdo, coisa sobre organização, coisa sobre alimentação. Vou fazer um resumão do que aconteceu nas outras semanas, pra não ficar muito longo, eu vou só falar quais foram as decisões, porque já foram 42 decisões. Eu compartilhei aí as últimas sete com vocês, mas tem 35 outras, então vamos lá. Outras decisões. Água todo dia pela manhã, organizar recibos, amor aos pais pela manhã, não perder nenhum treino de corrida, sorrir com boas lembranças, toda quinta com a quinta retrô, dar bom dia pela manhã pra todos, fazer toda semana um caderninho, como esse que eu tô fazendo agora, pra subir em vídeo e falar como tá sendo o resumo da semana, organizar os cartões que eu recebo no dia a dia, cortar a fritura, cortar álcool, diminuir bem o doce, ler as cartinhas que eu recebo no mesmo dia que eu recebo, toda sexta transformar em cesto da gratidão, mostrar publicamente gratidão a alguém, por mais que todo dia seja dia de gratidão, andar com salgadinhos saudáveis, sempre carregar telefone, computador, todas as baterias, assim que tiver uma tomada do seu lado, sair na hora de e-mails que eu não leio mais, toda terça recomendar um podcast, toda quarta soltar a voz na música que tá na minha cabeça, que eu chamo de quarta musical, não bagunçar minhas roupas, então tirou, guarda, ou põe pra lavar, catalogar as reuniões e encontros presenciais do dia a dia, organizar os voos, porque eu viajo bastante, então organizar, fazer check-in com antecedência, ler e responder a comentários no caderninho da Bel no YouTube semanalmente, fazer uma revisão do mês anterior, todo mês, não perder nenhuma oportunidade de ser super educada, bom dia, boa noite, boa tarde, saúde, obrigada, por favor, desculpa, com licença, catalogar telefonemas, skypes e áudios de cada dia, sempre que der, subir pra escadas, uma vez por semana, compartilhar um perfil no Instagram que eu gosto, uma vez por semana, compartilhar um livro que eu gosto, toda semana, decidir um projeto, que é o projeto da semana, mostrar amor aos meus pais pela noite, quando acontecer alguma coisa de ruim, alguma coisa de errado, sempre tentar ver pelo lado bom, sempre limpar a tela do computador, água pela noite, agradecer a todos que eu vi presencialmente no dia, até 24 horas depois, decidi cinco nomes por semana pra regar amizade na semana seguinte, e daí já entra na semana seis. O que que é bizarro, gente? Eu comecei esse projeto, tá? Então, final da semana seis, são seis semanas depois que eu comecei o projeto, um mês e meio, e eu estou conseguindo manter todas as decisões, todos os dias, algumas são semanais, algumas são mensais, mas tá fantástico, porque assim, eu escolhi os pilares, que são os pilares que eu acredito que são importantes pro meu crescimento. Então, organização, vida saudável, aprimoramento de conteúdo, então tá sendo muito legal. Se você tá curtindo, tem algum comentário, comenta aqui, se você gostou do vídeo, curte aí, dá joinha se for no YouTube, coloca curtida se estiver no YouTube, perdão, se estiver no Facebook, deixa um comentário, se você tiver sugestões de outras decisões, se você estiver fazendo também, quiser me contar como tá sendo as suas semanas, e, poxa, se pensou em alguém, quando você ouviu esse vídeo, compartilha, marca o seu amigo, compartilha, fala pra ele ver, que pode ser legal, e quero agradecer pela confiança, seguindo o meu projeto, transformação, eu tô amando fazer esse projeto, tá bom? Beijão, tudo de bom, e a gente se vê em breve.